Por que ninguém está falando de Lucas Crispim? Sério, se ele fosse de um time maior, com certeza a imprensa estaria dando mais reconhecimento ao que ele está jogando. Vem fazendo boas partidas e já é o líder de assistências do time na Série A. Não é à toa que o Fortaleza se encontra no G4 do Brasileirão e é semifinalista da Copa do Brasil. Podemos dizer que ele é o pouca mídia e muito futebol? Comentem aí!